Deixe o meu coração cantar Enquanto a desilusão não veio Deixe o meu coração cantar Enquanto a dor não cheirá Também sou feliz demais Diz que não pode doar Enquanto a dor não vier Deixe o meu coração cantar Irá Enquanto a dor não vier Deixe o meu coração cantar Sou feliz demais Isto não pode doar Enquanto a dor não vier Deixe o meu coração cantar Enquanto a dor não vier Deixe o meu coração cantar Enquanto a dor não vier Deixe o meu coração cantar Enquanto a dor não vier Deixe o meu coração cantar